A Força Tática do 9º Batalhão está chegando aqui, não é um time de futebol não, os policiais da Força Tática do 9º Batalhão estão conduzindo aqui para o 7º Distrito Policial, uma quadrilha que estava aterrorizando a zona norte de Teresina, mais precisamente no bairro Nova Brasília. Ivan, a operação essa ainda não foi concluída, né? Ainda não, porque nós começamos através de informação da população e nós começamos cedo e viemos ter um pouquinho de êxito agora já nesse horário. Mas os colegas continuam lá na casa, foi montado droga, dinheiro, o carro está apreendido, porque o carro lá faltou gasolina, mas a gente vai rebocar o carro do 7º DP. Capitão, o 9º Batalhão dando essa força, trabalhando em conjunto com o 7º Distrito, tirando de circulação os traficantes dessa região? Exatamente, o Ivan nos ligou solicitando o apoio, tinha informações aí que tinha um Gol Branco distribuindo drogas, A gente conseguiu abordar esse Gol Branco na frente de uma residência e a gente conseguiu aprender uma grande quantidade de drogas, dinheiro, moedas e essas pessoas aí fazendo o tráfico de drogas. Agora, o delegado Jorginho solicitou o apoio da Força Tática do 9º Batalhão, juntamente com o delegado titular Sebastião Alencar, o Ivan, o Adonias, o Freire, sua equipe vem trabalhando, tirando de circulação essa quadrilha. Voz de trovão, é bom que a população saiba que não é solicitar o apoio, é a irmandade, é as duas forças unidas, a polícia militar e a polícia civil. Prendemos foi uma ninhada, né, Gatão? A gente chama uma ninhada de ladrão, que é muito ladrão. O senhor vai manter preso essas pessoas? Com certeza, vamos encaminhar a central e vai tomar das devidas providências e é aí onde as duas polícias, a militar e a civil, começam a acabar, a partir de segunda-feira, com o tráfico na região. Quanto tempo o sétimo distrito já vinha monitorando essa quadrilha? Não é só o sétimo distrito, vem monitorando a polícia militar, vem monitorando o sétimo distrito, daí une os dois e dá a prisão, dessa ninhada de ladrão, voz de trovão. Todos esses envolvidos aqui que foram presos agora, tem passado pela polícia? Rapaz, tu quer levar algum para estar no teu altar, mas bateu o retrato. Aí tudo é ladrão. Quer dizer que todo mundo aí é ladrão? Rapaz, é tudo. É pai, é mãe, é tio, é avô. Lá todo mundo rouba e vende.